Música A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito S-Trans está realizando durante todo este mês de janeiro a vistoria e renovação das permissões dos veículos que fazem transporte escolar Vamos conversar a partir de agora com a gerente de licenciamento e concessão da S-Trans, Cíntia Machado Bom dia, gerente Bom dia Então, quer dizer, vocês estão intensificando esse trabalho até porque o prazo está próximo do encerramento essa vistoria nos transportes escolares Exatamente, a vistoria acontece nesse período de janeiro e de julho, que são as férias das escolas Qual o objetivo de vocês? Inicialmente a gente faz essa verificação para verificar a questão de segurança do transporte escolar transporte que é particular E aí vocês analisam o estado de conservação, os itens de segurança Isso, a vistoria vai verificar principalmente os itens de segurança e de conservação desses veículos e também a questão da legalidade, se eles estão em dia com o município, com o estado também Então, por exemplo, a gente solicita certidões negativas de débito com o município, solicita a questão judicial A gente pede certidão judicial, com todo esse tipo de documentação do motorista, do permissionário A gente faz essa solicitação dessa documentação Em que dias e horários os proprietários interessados em prestar esse tipo de serviço podem procurar a S-Trans? A gente, a S-Trans está aberta de 7h30 a 1h30, então vamos lá na S-Trans para fazer essa vistoria A vistoria, ela consiste nessa, principalmente, a gente vai verificar dos itens de segurança São o cinto de todos os alunos que vão estar no veículo, do motorista O freio, o extintor de incêndio, a iluminação de ré e de traseira da frente Os principais itens de segurança, extintor de incêndio Então, tudo isso está em dia E com essa vistoria, com essa documentação do motorista, do permissionário, carteira de motorista Se é apto a transporte remunerado, que é um item que a gente pede Que significa que ele tem um curso de transporte de passageiro Que isso é muito importante para você poder fazer esse tipo de transporte Então, a gente solicita essa documentação e com essa documentação em dias Se ele tem a carteira de motorista em dias, ele pode dar entrada no processo de renovação Quantos veículos atualmente fazem esse tipo de trabalho aqui na capital? A gente tem um cadastro de cerca de 35 veículos, mas a ativa, que está renovando, que está trabalhando São 20, 21 por aí Sem a permissão, o serviço não pode ser executado? Não, não pode ser executado Então, quando eles fazem a renovação, eles recebem uma permissão desse tamanho Que vai ter o nome do permissionário, o número da permissão, a validade, que é de seis meses Então, a nova validade agora vai ser até junho, final de junho de 2019 Então, se você vai solicitar alguém que faça esse serviço, peça para que ele apresente essa permissão para você Que você tem a permissão, então você que quer contratar alguém, peça que ele apresente essa permissão Que é importante para você saber se a pessoa passou por uma veritoria, se ela tem a documentação O que significa que a gente fez uma análise criteriósica em cima dessa pessoa Esses veículos, no entanto, são passíveis de fiscalização? São Depois disso, quando começa o período escolar, a gente tem uma equipe que já é no setor Que faz essa fiscalização nas principais escolas, na cidade como um todo Vai abordar os veículos para fazer essa solicitação de documentação Então, se ele não tem a permissão, significa que ele está praticando um transporte irregular Está sujeito a penalidade, se ele já é permissionário, ele não tem essa permissão Significa que ele está atrasado, está sujeito a multa E se ele não é permissionário, ele nunca foi no município se cadastrar Ele está praticando transporte irregular, então ele pode estar sujeito a apreensão Essa permissão só pode ser emitida no mês de janeiro? Não, quem não tem cadastro e quer se cadastrar, pode ir em qualquer mês Janeiro e julho são o período de quem já é permissionário e quer se cadastrar Ou quer renovar Agora, quem não é, pode se cadastrar em qualquer momento Pode se cadastrar em janeiro, em fevereiro, em qualquer período E não tem nenhuma taxa no município para se cadastrar Pode comparecer a S-Trans, a gente me explica, pode ir lá conversar comigo Que eu faço a explicação de toda a documentação necessária e você pode se cadastrar O prazo, no caso, até o final do mês de janeiro é para que serve de multas? Exatamente, para evitar multas e estar dentro de todo o checklist necessário para ficar renovado Qualquer pessoa que tem uma van, pode ser motorista de transporte escolar? Exatamente, pode, você vai apresentar essa documentação para que a gente vai analisar esses critérios Então a pessoa tem que ter, tem que fazer esse curso que é muito importante, né? De você estar apto a transporte remunerado, transporte escolar Então a gente vai solicitar essa documentação, então ele vai ter que se capacitar para fazer o transporte escolar Então quem tiver a van vai ter que preencher alguns critérios para participar, mas você pode se cadastrar sim Não tem um número limite, não tem número limite, então você é só conversar com a gente Porque a gente sabe da situação atual, muita gente procurando emprego, então a gente está aberto a mais vagas É de livre iniciativa De livre iniciativa, exatamente Tá certo, e aí esse trânsito também tem preocupação de estar acompanhando a prestação de outros serviços Como táxi e mototáxi que também precisam da permissão É, mas o táxi e mototáxi já é um número limitado, né? A gente abre concessões, então é através de licitação É esse transporte não, ele não precisa de licitação, ele é aberto, então é só que se cadastrar Tá certo, tá certo, muito obrigado Cíntia Machado, gerente de licenciamento e concessão desse trânsito Pela participação, pelos esclarecimentos Pela participação, pelos esclarecimentos